A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ma che succede? Una folla invade la piazza da fuori. Gente che arriva da tutte le parti e tra loro c'è un uomo con un tamburo. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL